Hoje você vai ver o segundo episódio da nossa série de reportagens especiais sobre o poder da oração para os Romeiros do Divino Pai Eterno. Nessa reportagem, o nosso colega Renato Violi conta histórias de superação e de milagres operados pela fé. Quando estamos em oração, vem um turbilhão de emoções. Valdi Lúcia estava com um problema de saúde. Ela clamou ao Pai Eterno e foi ouvida. Eu vim agradecer a Deus mesmo por não ter dado nada mais certo. O caminho encontrado foi a oração. Essa é a oração mais conhecida por muita gente no mundo todo. Afinal, foi Jesus quem nos ensinou. Eu diria que o Pai Nosso tem tudo, né? Tem tudo. Se você pega cada palavra do Pai Nosso, ela atende todas as nossas realidades. Porque cada um desses aspectos, ele se estende para todas as outras perspectivas. Seja em casa, no trabalho ou na igreja, dedicar esse tempo é fundamental. Até porque é o nosso momento de intimidade com Deus. Uma vez eu estava conversando com ele e ele falou para mim assim, meu coração bate forte por você. Eu quase desmaiei. Desse dia eu nunca mais larguei de Jesus. Pensar, né? Que Deus ouviu minha oração e ele ouve a oração. Basta você ter fé, acreditar, né? E ele está aí para nos amar. A oração tem um poder incrível. Ajuda a melhorar a saúde física e mental. A ciência já comprovou que quando pessoas entram em oração, parte do cérebro ativa o sistema imunológico. Além disso, um estudo também concluiu que pessoas que têm fé vivem 25% a mais em relação às descrentes. E por que não dizer que a oração promove a cura? São muitos os casos de pessoas que têm a vida restaurada por meio de uma pequena oração. Por muito tempo, Dona Geni sofreu com uma hernia de disco. Muito difícil. Eu estava no hospital travada. Não caminhava mais, era só de cadeira de roda. E quando apareceram as novenas, que eu comecei a rezar lá, já comecei a melhorar. Chegando em casa, eu continuei às novenas, eu comecei a melhorar mais ainda. Nem precisei ficar no hospital, como eu pensava, né? Foi através da oração que eu estou aqui hoje. Inclusive, a fé e a oração têm feito a diferença na vida de pacientes e acompanhantes que vêm até a Vila São Cotolengo. Esse encontro com Deus pode ser feito aqui na capela, porta de entrada da casa de 360 pessoas. E aqui na Vila, por ser uma instituição católica, nós promovemos celebrações, novenas, momentos de oração, para que as pessoas externas, os colaboradores e os pacientes vivam a experiência do sagrado. A experiência de ter o contato com Deus, porque esse contato, ele transforma o coração dos seres humanos. Pedido, agradecimento ou simplesmente um desabafo, que fazem a diferença na vida de cada um. Seu Argemiro que o diga, a oração na vida dele não falta. Eu oro em casa, toda hora, durante o dia, de manhã à noite, não tenho horário. Deu um tempinho e eu oro, estou sempre falando com Deus. Porque ele pede tanta pouca coisa para a gente, só obediência da palavra dele, né? E a gente pede mil coisas para ele e ele atende a gente em muitos casos. E para não deixar ninguém longe do amor de Deus, tem quem ajuda outras pessoas. E Onara lidera um grupo de oração. E eu dedico a minha vida a orar pelas pessoas, né? Eu desenvolvo o Ministério de Intercessão com muito zelo e com muito amor e dedicação. Porque eu não tenho dúvidas que foi para isso que o Senhor me chamou. Para ajudar as pessoas, não só fisicamente, levando o alimento através da Pastoral da Caridade, mas também através da oração no Ministério de Intercessão. Tudo isso é glória, é para a honra e glória do Senhor, tudo por ação do Espírito Santo. A Romaria do Divino Pai Eterno neste ano, inclusive, tem este tema. Pai Eterno, a voz, nossa oração. A festividade, que começa no dia 28 de junho, deve receber mais de 3 milhões de pessoas. E trabalhar esse recurso tão importante para nos conectarmos com Deus. A oração é o combustível diário, é o alimento diário do Espírito.